Boa tarde galera, 25 de janeiro de 2016, 2 horas da tarde, aproximadamente, faltando 5 ou 6 minutos Estamos aqui com uma Santana 2000, defeito legal na Santana 2000, a água começou a baixar e a pressão dentro do sistema começou a aumentar Então eu queria dar um toque para a galera aí, fica ligeiro com isso aqui, tá? Tá vendo a mancha, não sei se dá para vocês pegarem legal aqui, tem uma mancha meio amarronzada dentro dos cilindros, certo? Ele estava usando aqui uma junta taranto e no cabeçote aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Todas as válvulas aqui com coloração amarronzada, esverdeada devido ao aditivo O que causa isso galera, em todos os cilindros? É falta de aperto na junta do cabeçote, na hora que eu fui retirar o cabeçote do carro, os parafusos estavam soltos Por que que acontece isso galera? Essa Santana é uma Santana, ano 2000, motor 2.0 Por que que ocorre isso? Na tabela da junta, vem lá, 3kg, depois 3kg e depois 2 de 90 graus Aí o cara fala, ah, quer saber? Torquei a primeira com 6 e joga 9 na segunda Achando que vai ficar igual do motor antigo, essa merda aqui, ó Não é que o carro não vai rodar, o carro vai rodar Mas passou aí 5, 6 meses, dá essa merda aqui Isso aí galera, é falta de atualização, viu? Tá? Então você que é mecânica, você que é profissional aí, mexe com o carro aí Procura fazer atualização e procura seguir a risca as instruções da junta Tem junta que pede reaperto, tem junta que não pede E esse carro aqui usa junta de aço, viu galera? E foi montado aqui, ó, com uma junta de amianto Então vamos levar pra retífica agora Mandar fazer a plana E uma troca de vedadores aí, porque o cabeçote foi retificado há pouco tempo Que ele sofreu um superaquecimento devido a esse vazamento de água E montar de novo ele vai ficar perfeito Então é assim, vai reapertar o cabeçote galera, vai trocar a junta do cabeçote Siga, arrisca as instruções da junta pra não acontecer esse tipo de merda aqui, ó Isso aqui geralmente ocorre na estrada, viu galera? Ele queima, ele ocorre na estrada, o carro começa a falhar, começa a ficar ruim E o cara desespera e tome pé pra tentar chegar num posto Ela acaba queimando entre um cilindro e outro, o carro para Esse aqui percebeu, o proprietário desse carro percebeu que a água começou a baixar Trouxe o carro pra mim Água de carro, Santana galera Baixou, não caiu no chão O motor tá jogando fora pelo escapamento Tá? Aqui não teve dúvida Tiramos o cabeçote, na hora de tirar o cabeçote O parafuso do cabeçote é tudo frouxo Então pra você que é mecânico aí, pra você que é aspirante, é mecânico E que tem muito porcânico aqui em Tapicirica da Serra Vai apertar o cabeçote Nada de usar o torcâmetro não Pegar a chave, botar o caninho no cabeçote Não faz isso não, viu galera? Siga, arrisca 3, 6, 2 de 90 Ou tem carro que pede 2 Depois 3,5 Depois 30 graus Depois menos 90 Depois mais 90 Siga, arrisca Pra não acontecer o que aconteceu com esse Santana aqui, ó Nada, nada Um trabalhinho desse daqui aí O cara pede por volta aí de 900 reais, ok? Falou, um abraço